Estúdio voltado para a banca. Por quê? Primeiro, o que é banca? Muita gente não sabe o que é banca de concurso. Banca de concurso é a empresa que organiza. E cada... daí tem SESP, tem SEBRASP, tem FCC. E cada... tem outras. E cada empresa que organiza o concurso, ela tem um jeitão diferente, coisas que ela gosta de cobrar. Então, a FCC tem um jeitão, o SESP e SEBRASP tem outro jeitão, a Fundação Getúlio Vargas tem outro jeitão. E com o tempo, você vai ver que eles repetem o tipo de coisa que eles gostam de cobrar e eles repetem, às vezes, até a mesma questão, só invertem a ordem. Então, você tem que estudar voltado para a banca. Por quê? Porque se você olhar lá, ah, eu vou fazer um concurso da FCC. Ah, a FCC gosta bastante de literalidade da lei. Não nem tanto, mas, ah, então vou ter que ler bastante a lei. Ah, o SESP e SEBRASP, eles gostam de fazer pegadinhas, então vou ter que estar ligado nessa pegadinha. Então, com o tempo, você pega essa malícia da banca. E, principalmente, daí língua portuguesa. Um gosta de cobrar crase bastante, então você vai ter que estudar bastante crase. O outro nunca cobra crase, então você não vai estudar tanto crase. Então, para você balizar, para você ajustar o seu estudo, você tem que estudar voltado para a banca. E como é que a gente sabe? A banca, às vezes, a gente não sabe. Aí você vai ter que estudar de uma maneira geral, mas, regra geral, a gente estuda voltado para a última banca do concurso ou, quando começam os boatos de outra banca, vai para outra. A boa notícia é que, se você escolher um bom curso preparatório, ele já vai fazer isso para você. O professor já vai ter, porque o professor vai saber melhor do que você como direcionar esses estudos. Então, a minha sugestão é que você escolha um bom curso preparatório para já fazer isso, ok?